Olá, bom dia pra você aí de casa, bom dia a todos. São 5 horas 43 minutos e a partir de agora estamos ao vivo em mais uma transmissão do Círio de Nazaré. André Lohan, bom dia. Bom dia, Laís. Feliz Círio pra você desde já. Feliz Círio pra você aí de casa e para os mais de 200 profissionais que já estão aqui na emissora e nas ruas trabalhando para levar ao todo o estado e ao mundo os detalhes dessa processão emocionante, Laís. É isso mesmo, André. Nós acompanhamos aqui, o pessoal de casa acompanhou agora há pouco a história do Círio em uma animação e na narração do apresentador e locutor da Rede Globo, Cid Moreira. Emocionante a história na aposta. Emocionante, tá arrepio, né, de ver essa história tão bonita, tão marcante na religião e na cultura paraense. Esse ano, viu, Laís, nós temos uma novidade, né, que é o nosso estúdio. O estúdio é fora, é panorâmico, né, pra mostrar todos os detalhes como se nós estivéssemos dentro dessa procissão. Tá amanhecendo, daqui a pouco a gente começa a ver já alguns rumeiros, alguns promesseiros passando aqui pela Vila Nazaré. E um momento marcante também, Laís, que é a passagem da santa aqui pelo nosso estúdio, né. Vamos ver de pertinho, vamos levar o pessoal de casa junto com a gente pra dentro da procissão. Aliás, agora há pouco já passavam alguns promesseiros, agora mesmo nós vimos um, né, André, caminhando de joelhos. Com joelhos, indo de joelhos até lá à Basílica. E André Lohan, pessoal de casa, quem ajuda a gente tradicionalmente a entender todos os detalhes dessa festa grandiosa é o jornalista e professor João Carlos Pereira, que já está aqui conosco. João, bom dia. Bom dia, Laís. Bom dia, João. Bom dia, André. Felicírio desde já. Felicírio a todos, nossa equipe, grande, 200 pessoas, gente abessa. Agora, bom dia a todos que nos acompanham pelo mundo nessa transmissão tão bonita. E Laís e João, nós temos aqui no nosso estúdio também um convidado, o Padre Jorge Gomes. Bom dia, Padre. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso estúdio e desde já um feliz Círio, um Círio abençoado para o Senhor. Um feliz Círio também para todos nós, de modo especial por essa equipe que trabalha para levar as imagens do Círio para todo o povo do Pará e todo o povo do Brasil e do mundo. Um feliz Círio também para todos nós, de modo especial por essa equipe que trabalha para o povo do Brasil e do Brasil e do Brasil e do Brasil.